Aí galera, tamo chegando aí ó, Capinal tá sacanagem, Brasília, Distrito Federal Dia 3 de Agosto, 20 horas e 41 minutos Aí fica aí né, meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo começa a trabalhar Não, não ia deixar o Renato tocar aqui o Central do Brasil de fundir Tem uns pedacinhos aqui que tá muito ruim de estrada, muito solabanco aqui Então pessoal, aí é Distrito Federal Essas luzes são muito fortes pra gravação, elas ofuscam muito a gravação aí Trânsito pesado aí nesse horário aí ó Eu vou falar uma coisa pra vocês Meu Deus, que povo ruim pra dirigir Parece tudo louco Nunca vi rapaz, parece que não quer passar por cima do outro Já dirigi nos lugares aí, mas olha aqui, é bravo hein Intuação complicada aí É muita velocidade Os caras andam colados um no outro Rapaz, se der uma parada aí vai uns 15 no saco aí, pelo amor de Deus Isso aqui é a 060 ainda Eu vou passar pelo núcleo Bandeirante Vou na SQN 14, conjunto 1 Pra setor de indústria Brasília ela é toda dividida em setores Setor de banco, onde só tem banco Setor de bar, onde só tem bar Setor de posto, é só posto É meio complicado Setor de... Tudo dividido em mercado, só tem mercado Às vezes você quer ir num lugar, você tem que dar uma volta no mundo pra chegar em tal lugar Porque é muito... Tudo dividido Os postes não tem fio É tudo subterrâneo Raramente você vai encontrar uma esquina, como eu já falei no vídeo anterior É tudo por contorno Às vezes você quer passar pro outro lado ali Você quer lá embaixo fazer o retorno É bem complicado Cheio de radares Radares a dar com o pé